O que eu já tentei Um homem E ao que eu vejo Tudo foi para ti Uma estúpida canção Que só eu ouvi E eu fiquei com tanto Para dar Agora não vais achar Nada bem que eu pague A conta em raiva E pudesse O pagar De outra forma E pudesse O pagar De outra forma E pudesse O pagar De outra forma Ouvi dizer Que o mundo Acaba Amanhã E eu tinha Tantos planos Para depois Fui em quem Virou as páginas Na pressa de chegar Até nós Sem tirar Das palavras Seu cruel Sentido Sobre a razão Estar cega Resta-me apenas Uma razão Um dia Vai ser tu E um homem Como tu Como eu não fui Um dia Vou te ouvir Dizer E pudesse O pagar De outra forma E pudesse O pagar De outra forma E pudesse O pagar De outra forma Sei que um dia Vais dizer E pudesse O pagar De outra forma E pudesse O pagar De outra forma E pudesse O pagar De outra forma O pagar O pagar De outra forma O pagar De outra forma O pagar O pagar O pagar